Quebrando um longo tabu contra times argentinos, o Cruzeiro superou ontem o Boca Juniors no Mineirão, lotado, classificando-se para as quartas de finais da Copa Sul-Americana, uma classificação que poderia ter vindo com muito menos sofrimento, caso o Cruzeiro aproveitasse a superioridade numérica que teve durante todo o jogo, já que a de víncula, o bom lateral direito do Boca, foi expulso aos 20 segundos de jogo. Abrimos o placar aos 9 minutos com o Matheus Henrique, pegando o rebote de uma bomba de Matheus Pereira, que por sua vez foi um desarme que ele recebeu do Lautaro. E aos 21 minutos o Wallace fez seu primeiro gol com a camisa Celeste, estando no lugar certo, esperando o rebote da zaga que veio, e ele não perdoou. O Cruzeiro poderia ter ampliado o marcador ainda no primeiro tempo, caso mantivesse a intensidade e o equilíbrio emocional. Estabilidade emocional do Cruzeiro que o Boca tentou desmontar e que por vários momentos conseguiu, inclusive tirando o MP10 do sério e tentando que um dos nossos também fosse expulso para igualar a conta. Por pouco não caímos nessa pegadinha. O fato é que do outro lado havia um adversário cascudo, forte, não à toa o atual vice-campeão do Libertadores, um time de grande tradição na Argentina, que venceu essa mesma Libertadores por seis vezes, mas que estava desfalcado de seu maior nome, o atacante Edinson Cavani, lesionado. E mesmo com um homem a menos, o Boca não se intimidou, foi um time ousado, encarou o Cruzeiro de frente enquanto pôde, tanto que chegou ao empate no final do primeiro tempo. Por vários momentos no jogo, o Boca Juniors foi um time mais aguerrido, com muito mais vontade de vencer. O Cruzeiro parece que se conteve e sentiu a força do adversário. Sentiu também, talvez, a falta de experiência de algum de seus jogadores. O Kaique, por exemplo, fez uma partida abaixo da crítica. Acho, inclusive, que o técnico Fernando Seabra escalou mal no confronto contra o Vitória. Quando o Marlon foi para o jogo, já estava ali escrito bem claramente que o titular ontem seria o Kaique. Um erro, a meu ver, já que Marlon é um jogador mais experiente, mais consistente e mais cascudo. O perfil que era necessário para aquele momento. O fato é que o Cruzeiro não soube aproveitar o jogador a mais que tinha. Estava trocando bolas com lentidão no meio de campo. Não houve sequer uma jogada com passes de primeira. O jogo amarrado era tudo que o Boca Juniors queria, ainda mais depois de ter marcado o seu gol, que fez com que o placar agregado ficasse empatado, levando para a disputa dos pênaltis. A escalação que o Seabra levou a campo foi até boa, apesar da ressalva que eu tenho em relação ao Kaique e ao Marlon. Mas foi um time ofensivo. Lautaro e Dineno fizeram boa partida, Dineno sempre presente nas cabeçadas. E Lautaro, no meu entendimento, foi o melhor em campo, com muita vontade, disposição, muita agressividade, inclusive colocando uma bola na trave do goleiro aos 44 minutos. Muito equivocadamente, ao meu ver, foi substituído pelo Arthur Gomes, que fez mais do mesmo, não agregando muito. Também tardia foi a substituição de Kaique por Marlon. Kaique fez mais uma partida muito abaixo do esperado. Ele que é um bom jogador, mas muito inconsistente. Ora faz grandes partidas, ora faz partidas muito ruins. Ontem, infelizmente, também não foi o dia dele. Até mesmo Zé Ivaldo também não fez uma boa partida. Ele mesmo reconheceu isso em entrevista após o jogo. Mas João Marcelo foi bem, salvando, inclusive, na linha, o gol que seria o da classificação do Boca, no último minuto do jogo. Cássio não foi tão exigido, é verdade. E a bola que foi na sua meta acabou entrando. Não sabemos se era uma bola defensável ou não. O fato é que o goleiro Cássio possui grande nome, diante da torcida da Argentina, que o respeita muito por suas conquistas do passado. E a presença dele no gol, com certeza, influenciou na batida de pênalti do bom atacante Merentiel, que isolou para fora a sua última cobrança. Talvez se fosse um goleiro, entre aspas, comum, ele poderia ter chutado com mais calma e complicado um pouco mais a vida do Cruzeiro. O fato é que, apresentando vários erros, o Cruzeiro saiu do milheirão classificado. Encontrou, diante de si, um time aguerrido, corajoso, que soube absorver o impacto de perder um jogador logo nos primeiros segundos. Mostrou que sabe jogar, Boca mostrou que sabe jogar apenas com 10. Tanto é que, por vários momentos, esteve muito mais próximo do gol que o próprio Cruzeiro. Muitos dizem que, em determinado momento, parecia que quem jogava com um a mais era o Boca, e não o Cruzeiro. Comentários, que eu endosso. Zé Evaldo, Matheus Pereira e Matheus Henrique foram amarelados. E, do lado de lá, seis jogadores também foram amarelados. A arbitragem não comprometeu, deixou o jogo rolar no primeiro tempo, mas no segundo começou a picotar, marcando faltas pequenas, algumas até mesmo inexistentes. Mas, de um modo geral, influenciou. De um modo geral, não influenciou no resultado. Aos 56 minutos, Romero saiu para a entrada de Barreal e, ao 79, Wallace deu lugar a Caio Jorge. Com isso, ficamos sem nenhum volante de contenção. Aquele volante, volante, né? E a zaga passou alguns sufocos a partir de então. Mas uma coisa ficou muito evidente ontem. O Cruzeiro precisa aprender a disputar competições internacionais com este técnico e com esses jogadores que nós temos. O jogo de ontem deve ser passado e repassado no telão do auditório da Toca 2, para que todos os jogadores assistam, para que toda a comissão técnica assista e venham a deliberar sobre como foi o comportamento do Boca, jogando fora de casa, diante do Mineirão lotado, encarando um time que era favorito e, mesmo assim, mostrando vigor e valentia. Aprender com essas qualidades do Boca e aprender também com os nossos próprios erros, que precisam ser compreendidos e evitados. Apesar do Seabra, o Cruzeiro conseguiu uma classificação heróica. Sim, a classificação se deu não por causa do Seabra, mas apesar dele. E, para fechar, destaco a qualidade espantosa das cobranças de pênaltis dos nossos jogadores. William, Matheus Henrique, Dineno, Barrial e Marlon fizeram golaços de pênaltis. Chutes fortes, extremamente bem colocados, alguns rasteiros, outros não. Mas podemos dizer que foram cinco cobranças indefensáveis. E, nisso, o Cruzeiro precisa ser exaltado. Alguns podem criticar o fato de Matheus Pereira não ter cobrado pênaltis. Mas quem tem que bater pênaltis é quem treina melhor. Mesmo passado, contra o Juventude, o William foi escolhido para bater o pênaltis. Bateu e converteu. Alguns criticaram, por que o William? Por que não fulano? Por que não ciclano? Porque o William é que estava mostrando o bom desempenho nos treinos. E quem está treinando bem é quem tem que bater. Então, não podemos exigir do Matheus Pereira que ele faça de tudo. Ele já tem outras incumbências bem mais complicadas. Provamos que temos bons batedores de pênaltis. E isso nos dá tranquilidade em possíveis situações futuras. A torcida, mais uma vez, está de parabéns. Quem foi ontem ao Mineirão viveu uma noite inesquecível. Noite de festa. E que pode nos dar moral na continuidade do campeonato. Vamos encarar agora o libertar do Paraguai. Que, jogando fora de casa ontem, dominou o seu adversário esportivo, Ameliano. E conseguiu a classificação também na disputa de pênaltis, por 4 a 3. Bom, e sobre o Ceabro, olha... Sobre o Ceabro é o seguinte. Se ele saísse do Mineirão desclassificado ontem, a moral dele perante a torcida cozerência ia cair mais ainda. Mas, fato é que a de víncula, Merentiel e João Marcelo garantiram a sobrevida ao técnico. Um triunfo como o de ontem, queira ou não, dá credenciais para a continuidade do Ceabro. Tudo às claras aqui, então. Aqui é Marcelo Batista, comentarista do Coração Azul, para o canal Robson Mello, canal Bate Forte e o canal dos Vales, também para toda a constelação azul dos Vales. Até nosso próximo encontro. Um abraço.